. 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 Estão aí! Estão aí à frente! Estão aí! Estão aí à frente! Estou fazendo um problema ruim! Com 3! Olha aqui! Estão aí! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Ainda é que ele se visual, talvez? Está ali mesmo a travenura? Está ali mesmo a travenura? É um macho morto, talvez. Acho que estamos a circundar aqui nenhuma rota, não? Ele não tem para onde se ver, que é a ferida. Mas tem uma caixa de algum. É um macho morto. 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 É um macho morto.